Olá, eu sou o Luciano Leite com mais uma super dica aqui para você esse forno micro-ondas MTD30 da Electrolux como nós vamos travar o painel para que ninguém mexa nele para que isso aconteça, nós vamos aqui, trava de segurança nós vamos pressionar aqui por 3 segundos vai aparecer trava, ok toda vez que eu for mexer em alguma tecla ela vai me apresentar trava, isso significa que está travado para que ninguém mexa, para que a gente volte a poder usar o teclado, nós vamos pressionar 3 segundos novamente, deu o beep, está liberado olha aí, beleza, até a próxima